O Estrangulamento 2 O Estrangulamento aconteceu a pinga-fogo quando os jovens estavam deitados na cama Henrique Paixão e Alessandro Castro começaram a brigar de tapas A coisa mais gay do mundo é pinga-fogo Mas daí por diante a briga começou a ficar mais séria Os problemas começaram quando Alessandro avançou em cima de Henrique tentando enforcá-lo Henrique num golpe o deitou e tomou-se a posição quando começou o estrangulamento A situação foi tão cómica pinga-fogo que acabou causando a morte do rapaz O Estrangulamento 2 A CIDADE NO BRASIL